Galera, tô com a classe paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de um tal, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje, mano, eu venho trazer várias novidades aí, atualização, junção do servidor, presentes, camp pra você entrar e tá jogando junto, beleza, galera? Mapa novo, missões aí, então, cara, já vai deixando o likezão pra fortalecer aí e sucesso, galera, tá? Logo quando a gente entra aqui, já foi avisado aí, né, no jogo aqui, né, que ia ter junção dos servidores aí e tudo mais, tá? Ó, grupo 1, Minas Cooler, né, que juntou com 1006, agora ali Vale Encantado, que é onde a gente tá jogando, galera, 1008, Minas Cooler, tá? Juntou, né, 1002 com 1008, tá? Servidores aí, tá? Já aconteceu essa junção aqui, beleza, galera? O servidor já entrou em manutenção, pra você que quiser jogar junto com a gente agora, galera, você pode tá entrando agora no servidor 1008, Minas Cooler, tá? Só você clicar nessa setinha aqui, galera, tá? Nessa opção aqui, aí vai aparecer aqui, tá? O servidor aí, pra você poder tá entrando aí, tem vários servidores aqui, mas pra poder jogar junto com a gente aí tem que ser no servidor 1008, tá? Beleza? Vamos entrar aqui, que, cara, são muitas novidades, eu vou aproveitar esse vídeo aqui, eu já também vou passar algumas dicas aí sobre trone, tá? Genética e tudo mais, vou fazer um vídeo aí separado somente sobre isso, porém, eu já quero tá deixando aqui pra vocês, galera, é, pra, é, pro pessoal que tá na camp aí também, né, tá nos grupos, já entender como é que funciona esses recursos aí, que vai ajudar bastante, tá? Deixa eu carregar aqui agora o jogo, galera, acho que já vai carregar mesmo, beleza? Então, ó, carregou, certo? Vamos lá, é, eu deixa eu ver se eu tô dentro da base, que eu tava jogando aqui certo, tô dentro da base, tá, galera? Ó, eita nóis, a casinha do bonitinho, é, teve um evento novo aqui também, tá, galera? Beleza? Vamos ver se a gente faz isso daí, é, diário, eventos diários aí, eu não fiz os eventos diários, semanais, já concluí tudo, caraca, mano, que legal, hein? Beleza? É, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar isso aqui, primeiro você vai, é, na, a, aonde fica as mensagens, tá, amigo, tudo mais, aqui você vai nas mensagens, galera, e olha aí, vai ter, é, recompensas aí para você, tá? Quando você clica na caixa, ó, ele vai mostrar aqui, ó, ó, recompensa por participar da fusão do servidor, tá? Olha o tanto de coisa, mano, 50k de pratas, tá? Esse daqui também os cupons, beleza? É, olha essa caixa aqui, galera, olha os itens novos aí, ó, 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 crânio, crânio de animal, tá, ó, criatura monstruosa, mano? Caçando em, na ilha Auric, tá pega, mano, olha isso, galera, certos novos itens, a casquinha mandou aí para mim ainda, mano, tá aqui, velho, você viu? Vai, os novos itens lá, eu não, não, eu vi que eu ganhei os coisas aqui, tem lá, mano, mapa novo, tem mapa novo, tem, tem crânio de subir, velho, vai matar crânio, vai, vai, tá, pega, galera, olha isso, galera, Agora tem a semelha, é, é, arco-íris, né, galera, tá vendo? Agora tem a, é, a semente de arco-íris, é, brilhantes, né, tá, aqui, ilha Auric, novo mapa aí, tá, beleza? Não dá para a gente ir lá ainda, eu vou abrir isso aqui, eu vou pegar essas recompensas, é óbvio, né? É, ganhamos aí também um pacote para poder estar renomeando, tá, galera, o seu personagem, em uma caixa aqui gigante, com mais outras coisas aqui Ah, líderes do acampamento, tá, nível necessário, formulário de solicitação, é para renomear o acampamento, tá, galera? Hum, dá para renomear isso daí, hein, eu prefiro, eu vou deixar a panela de Dark, tá, galera? O acampamento do jeito que está aqui, tá? Porém, eu tinha tentado antes colocar o nome de Dark Nautas Será, galera, que eu vou pesquisar isso aí com a galera da Camp, né? Colocar um, ó a casa que é, mano, gente, tá jogando, né, meu Deus? Mano, sensacional, vamos pegar nossas recompensas aqui então, galera, cadê aí, ó? Mano, se você não deixou o likezão ainda, ó, tá ligado, né, velho? A gente joga aí, ó, experiência, deixa eu fechar essas cartas, peraí, né? Vamos abrindo, vamos fechar se tá gravando normal, se minha câmera não tá gravando, tá normal, certo? É, vamos aqui então, na mochila, tá, beleza Isso daqui é para a gente fazer aquele evento ali do desafio, para você, tipo, meio que pular, né, uma missão ali É, olha isso, cara, é garantido tudo isso, senão, mentira Mentira, acho que não tem, não, se for, não tem nem espaço no, 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 no inventário tem Acho que a casa que chegou aqui Eu ganhei um monte de coisa, velho Tinha a caixa ali, eu ganhei pontos Tinha a grande de subir Nossa senhora, mas, rapaz, é tanto ponto Eu falei, caraca, é, 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 é ponto pra, eita, pega, doido Não, deixa eu, tá, olha isso, galera As caixas, a gente já vai começar, é, tá certo que, é, a gente já vai com 40 caixas A gente já vai, é no level 90, tá, galera, então a gente, é 30 dias Caraca, isso quer colocar a pessoa no hype, tá Mano, é, é, o, pode, não, pode ser que saia antes Beleza, galera, porque o negócio aqui foi que nem um deserto Pode ser que eles liberem, é, 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 mano Pode ser que eles liberem o mapa antes, tá Vamos abrir esse daqui, pode ser que eles liberem o mapa antes, tá Pra gente poder já conhecer ele, fazendo as missões, tudo mais aí E depois, é essa caixa aqui que a gente ganha E depois, tá, é, libera o level 90 pra gente poder tá farmando nele Foi assim que eles fizeram no deserto, né, galera, no level 80 Então, provavelmente, já se inscreva no canal aí, marca as notificações, tá Tô fazendo live desse jogo, galera, toda terça-feira e quinta-feira Lá na Twitch, tá, certo Tô fazendo live lá, mano, e vídeos aqui, toda vez que eu posso tá gravando Eu trago um vídeo novo aqui para o canal, tá, velho Olha o tanto de coisa nova, mano, a gente já Não, eu, 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 eu quero ver isso daqui Vai lá Não, escamas não, eu quero metal raro Tá bom, mas tá bom, não reclama não Mas eu queria, escamas, galera Ah, não tem espaço na mochila E esse XP aqui, tem espaço pra ele? Tá, ó Ah, não dá pra usar tudo de uma vez, não, galera Tem que usar um por um Tá, obrigado por isso, tá Mas, é, deixa eu ver aqui pra renomear o nome do personagem Eu já usei, tá Aí, ó, esse, esse breganet aqui, galera Ele, olha o tanto de coisa, mano Ele é pago, tá É, pra renomear o, o, o nome do personagem E eles vão e eles entregam esse Esse, esse, essa coisa aí, galera É, assim, né, mano Gratuito, tá Muito bom É isso que eu gosto Isso que eu curto aqui nesse game, tá Beleza, os outros jogos ali Ah, mano, você quer? Você compra, tá Aqui não Aqui, tipo, você quer? Tem pra comprar Tá, é, vai melhorar Tem aqui pra você comprar Mas eu vou te dar esse, esse aqui gratuito Pra você já ir se animando, né, galera É, mano, é Pelo menos eles entregam aí, né, ó Tô, tô aí Experimenta Experimenta Experimenta, né Olha lá, galera Deixa eu colocar ali quatro Deixa eu ver Essas caixas aqui Ele já vai abri-las também Tá E os novos mapas, né Deixa eu ver aqui Essa missão, será que a gente consegue, galera? Tá, então foi essa daqui Deixa eu ver Ah, eu guardei todos os itens Deixa eu ver se eu tenho algum deles aqui Não vai mostrar o mapa, né Uma coisa que eu quero ver aqui É se mostra o mapa Tá, galera? Esse aqui tava vazio Por isso que eu tô aqui Aqui, não vai mostrar Deixa eu ir tirar um desse aqui Porque quando a gente clica pra, ó É mesa de elaboração Mostrar Obtido É... Não, não vai Não mostra, né, ó É quadernino Esse mapa aí Será que ele vai ficar onde? Isla É, Ilha Auric, né Vamos ver aqui no mapa, galera Mapa mundial Não dá pra ver Ilha Radiação Não dá pra ver Pós Zona Da Camp Onde será que deve ser isso aqui O deserto dourado, tá Ilha Auric Eu acho que vai ser pra cá, hein, galera Nessa... Nessa... Nessa zona de gelo Tem muita gente que tá bugada Nos eventos aí, nos mapas Vindo pra essa zona de gelo aqui, hein, galera Pode ser que seja por conta disso Que esteja bugando, né Certo? Beleza? Deixa eu ver aqui, galera É... Aqui estão Modo partida individual E dá pra gente fazer a partida Em grupo, tá Porém, a partida em grupo, galera A gente precisa ter Quatro integrantes A gente fez isso aqui em live Eu ia até... Assiste lá, galera As lives, tá É... Foi todo mundo junto lá Deixa eu ver aqui A gente tem o Almeida Casquinha E mais um pra poder estar jogando aí Tá? Este evento aí Só que antes disso Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, galera Sobre o drone, tá? Deixa eu aproveitar esse vídeo aqui Explicar um pouquinho sobre o drone Pra você poder Tá deixando Ele épico Ou lendário, galera O que vai importar É um módulo, tá? Um módulo Aquele mesmo esquema lá Das armas Pegar armas lendárias, tá? Vai produzindo aí No máximo até 15 Ele vai vir Tá? Porém, eu fiquei sem recurso Gasta demais Pra fazer o drone Beleza? E eu fiquei com esse daqui Épico Tá, galera? Peguei esse Esse aqui é o importante De você pegar primeiro, tá? Foca nele aqui Pra você pegar o drone épico Ou lendário, tá? E depois Você pega o restante Dos recursos aí, tá? Eu tô com o drone de cura, galera Atualmente É o que tá sendo A sensação do momento, tá? Pra você tirar ele daqui O seu drone, galera Você vai colocar ele Cancelar Agora vem as dicas, tá? As dicas avançadas aí, galera Presta bastante atenção Beleza? A Elis vai colocar aqui Modificar Vai ter uma setinha Que eu acho que Minha câmera tá na frente Tá, galera? Beleza? Deixa eu tentar Colocar ela um pouquinho Mais pro canto aqui, ó Minha câmera aí, ó Tá vendo, ó Tá devolver a mochila Você vai devolver ele Pra sua mochila, tá? Galera Beleza? Se você quiser É pra você desmantelar O seu drone Sem perder os recursos Se você clicar aqui, ó Vai perder todos os recursos Tá, galera? Se você clicar nessa primeira opção Ele devolve Ele devolve todas as suas peças E você consegue montá-lo Novamente, tá? Deixa eu clicar aqui, ó Pode ver Ele resetou todas as peças Aqui, galera E o drone A gente elabora ele Nessa pancada aqui, ó Tá vendo, ó Level 80 Você vai comprar aí O... 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 A fórmula Se você não tiver Vai tá aqui pra você comprar Beleza? E pede muitos recursos, tá? Foca já logo em pegar Esse módulo aqui O lendário, tá? Depois você foca Nos outros recursos Eu foquei em pegar Todas as aí É... E depois que eu descobri Esse negócio aí Das armas, né, galera? Que é até 15 aí Beleza? Você consegue Então o metal raro Gasta muito Eu gastei muito Metal raro Pra fazer esse drone Aqui, tá, galera? Aí você vai vir Nessa parte aqui, ó E você vai montar ele, tá? Ó Você vai adicioná-lo aqui Beleza, galera? Olha aí o módulo Eu tô com o chip aqui Explosivo E o chip de cura, tá, galera? Eu vou tá usando O chip de cura Que é a sensação Do momento aí, beleza? Olha isso daí agora Colocar aqui agora também Certo? A gente consegue Tá utilizando ele aí Eu tô com uma peça Lendária aí Era pra ter vindo nessa, né, galera? Aí você termina O seu drone aí Facilmente, tá? Essa é a dica aí Muito boa Pra você poder Tá montando aí O seu drone Ele vai vir aí Ó O nível roxo, tá? Então aqui você foca Que são os níveis Beleza? De cada drone Agora que tá no level 80 Aí foca no de level 80 E aqui você consegue ver É... O material aí necessário Tá vendo? Ó Cada um dos recursos aí Que pede, ó Tá? Ó Tem outro exclusivo Isso aqui eu não testei não Tá, galera? É... Acredito que nem vou fazer isso Beleza? E aqui no módulo, galera É... A bancada de genética aqui Eu até fabriquei uma Tá? Aqui vai ser os itens aqui, galera Esse aqui ele vai... É... Vai ser mais poder, né, ó Você clica aqui Tem a vista prévia Tá vendo? Ó Esses roxos aqui, galera Eles são os mais raros aí De se encontrar Tá vendo? Aqui aumenta o dano Olha o tanto de dano Golpe crítico Performance Essas verdes aqui são as comuns, tá? Beleza? Esse aqui você clica aqui A vista prévia também É a mesma coisa, tá, galera? Beleza? Olha isso daqui Olha o dano Se você pega um desse aqui, ó Tá? Esse aqui já são pra outros recursos Já são para armadura, né? Durabilidade Tá? Ó Tá vendo? Você clica aqui No vídeo lá mesmo Eu já mostrei E aqui agregar rápido, galera Você coloca os itens ali Pra você tá fabricando O que você quer Antes da gente fabricar isso Deixa eu continuar Essa segunda opção, galera É pra você poder tá Transferindo Os genes Para o outro Que você já tem, tá? Pera aí Eu já volto aqui Que eu vou mostrar primeiro Os que eu tenho aqui, ó Tá, galera? Eu tenho esses quatro aqui, tá? Você clica individualmente Em cada um Agora Eles lançaram essa opção aqui Que dá pra você comprar Isso aqui, tá? Na loja Porém é caro, tá? Platina O ouro Acho que é 20k de ouro Isso aqui, tá? Ou em eventos aí Que provavelmente A gente vai tá ganhando aí Em eventos, né? Deixa eu colocar minha câmera Pra cá de volta Que ela tá ok É... Pronto Certo? E agora é o seguinte Tá? Quando você clica aqui Ele mostra aí As modificações Que ele tem Tá vendo, ó? Pode ver que ele tem aqui Algumas azuis, né? Beleza? Ó E algumas ali Comuns, né? Galera Certo? Este daqui também Eu já fiz um dele aqui Agora, ó Pode ser, pô A classificação dele Tá 143, tá? E aqui são as modificações Que ele tem, tá? Atributos de dano Contra os zumbis Não tá legal, tá? E esse outro aqui de baixo Ele tá com 115 de classificação E tem algumas outras aqui Beleza? Como você tem dois dele Galera, repetido Esses outros aqui Também é a mesma coisa Tá vendo, ó? Tem ali atributos de dano crítico Esse aqui já é de dano, né? Ó Gênesis despertário Eu não tô com dano nele, tá? Beleza? Habilidade Foca nos de dano aí Primeiro, tá? Vamos clicar nessa segunda opção Aqui de novo Galera, tá? Que é aqui que a gente vai combinar Aqui os genes A gente vai clicar nele Deixa eu ver qual que eu tenho dois aqui, ó Esse aqui que eu tenho dois, né? Eu vou colocar esse do level 70 Tá? Selecionado Ele vai sair É... Do... 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 Do meu inventário, né? Lá da onde eu tô utilizando Aqui a classificação dele, tá? E aqui as suas modificações Que ele tem Se você quiser travar Uma modificação Deixa eu colocar outra aqui agora, ó Tá vendo que eu tenho outras Tem que ser igual, tá? Pode ser do level 80 E tudo mais Eu vou selecionar ele, ó Tá? E olha aí, galera Recuperação Esses são os atributos dele, tá? Beleza? Level 80 Se eu quiser, por exemplo Travar isso daqui Eu uso o cadeado Tá vendo, ó Só dá pra... Só dá pra travar um Tá? Por enquanto, né, galera? Beleza? Aí você vai tá utilizando Esse recurso aqui, galera 6% de probabilidade De conseguir 5 recursos, né? É... 20% 4% E 74% De 3 atributos Que é o que a gente tem aqui, né? 3 atributos ali O básico do básico Beleza? E o custo aí do material Aqui a vista prévia, galera Ó, tá vendo, ó A classificação, tá? Gênesis Que a gente pode tá conseguindo Até isso A gente pode tá conseguindo aqui, tá? E os atributos Que a gente pode tá conseguindo Neste... Nesta... Modificação aqui Mas não se preocupe em fazer isso, tá, galera? Que você vai ter a opção de escolher Se você quer ficar ou não, tá? Vamos colocar aqui agora A reestruturação, ó Beleza, galera? Ele vai desvincular, certo? Porque o meu, ele tá... Ó, beleza? E olha aí, galera Atributos originais Que é o que a gente tem aqui, tá? Olha aí, ó Armadura, tal Beleza? Conservar atributos originais Usar atributos novos, tá? Aqui a gente ganhou Uma classificação maior, tá? Ó, operação PV Performance da armadura Não veio muito bom assim, tá, galera? Beleza? Mas a gente continua tentando Vamos usar os atributos novos, tá? Olha lá Recuperação de PV a cada 5 segundos Não veio muito bom Mas é aí que a gente vai funcionar E fazendo esse procedimento Pode ver que ele continua no level 70, tá, galera? Se você quiser, por exemplo Transferir de um para o outro Você coloca o 80 aqui, tá? E o 70 nesta parte aqui, tá? Eu vou fabricar outro aqui, galera Deixa eu ver essa daqui, ó Agregar rápido aqui, tá? Aqui dá pra gente escolher Só que eu não tenho... Cara, esse aqui como é mais chato? Tá, deixa eu colocar isso aqui Mais fácil Eu vou comprar um desse Aqui já tá faltando um, tá? Deixa eu comprar um dele Beleza? Vou agregar esse Esse aqui como eu tô no level 30 já Que é mais fácil Pra eu poder tá farmando ele, né? Deixa eu adicionar esse E aqui Esse daqui, né, galera? Beleza? Couro Pode ser Não tem mais outra opção, né, galera? A gente... A vista prévia do que a gente pode Tá conseguindo aqui É... Fabricando Vamos criar então desse aqui, tá, galera? Olha isso daí Perfeito Muito bom Tá? E a gente conseguiu aqui Uma classificação boa, tá? Beleza? De level 80 aí, hein? Agora a gente vem aqui de novo, né? Deixa eu colocar ele aqui Ó, ó, ó Aqui a gente não tem nenhum agregado, né? Esse aqui foi o que a gente conseguiu agora Do level 80, tá? Olha pra você ver a diferença Como ele é bom Tá vendo, galera? Ó, tá? Beleza? Vamos lá então nessa outra aqui, ó Recombinação genética Cara, pior que ficou um vídeo de atualização E eu tô um tempão já só nesse daqui, né, meu Deus? É... A gente coloca aqui, tá? É... Performance de aromadura ali E agora adiciona esse Tá vendo, ó? Beleza, galera? Esse aqui tá travado Agora vai ser o contrário, né? A gente vai passar esse daqui do level 80 Pra esse aqui Eu não vou travar nenhum, não, tá? Deixa eu colocar a estrutura aí Beleza? E olha aí, tá? Eita, nós! A gente conseguiu mais atributos Aí, muito bom Aumenta dano contra os animais Porém, não ficou tão bom assim Dá pra gente ficar com o que a gente já tem Se não vier melhor Ou usar os novos atributos aqui, tá, galera? E olha aí, ele ficou no level 80 E o tanto de atributos novos Que a gente conseguiu, tá? Beleza, galera? É, deixa eu colocar aqui Ficou um vídeo Vai ficar um vídeo meio longo Porém, vai ficar bem legal aí, né? Ó, 273 agora De poder também Cara, já tô com 18 minutos de vídeo, galera Eita, pega, doidera Tá? Depois, eu vou ficando Deixa eu ver aqui Eu já expliquei sobre a nova atualização, tá? Expliquei também aí sobre Olha lá, o caminho Eita, nós dois Caiu Caiu a classificação Ah, meu drone Eu ia falar Caraca, né? Caiu a classificação o drone, né, galera? Eu tenho que adicioná-lo Ele aqui, ó É, garota Agora sim, moleque Eu tava com 30k de poder, mano De classificação aqui Aí caiu bastante Então agora estamos dessa forma, beleza? Então, essa daí é a explicação de hoje, galera E este evento aqui Vamos ver se a gente consegue fazer um delírio individual, beleza? Vamos lá Deixa eu colocar aqui É, dá pra fazer em equipe, tá? Deixa eu ver se tem alguém online aqui Pra gente poder tá fazendo em equipe É, tá É, epa É, tá a casquinha almeida Precisa de mais um, tá? Deixa eu ver se tem alguém online aqui Dos 18 minutos Podinho, não, não Vamos lá Deixa eu entrar em uma partida aqui agora E vamos lá, tá? Colocar aqui Um individual Pra ver se a gente consegue entrar em um aqui Pra mostrar, tá? É, galera Eu vou ficando por aqui O vídeo já ficou meio longo Qualquer coisa eu gravo isso daqui É, individualmente, tá? Só mostrando esse evento aqui Ele começa uma hora da tarde Ainda é meio de pouco É, é o seguinte Este evento aqui, galera Ele vai aparecer Eu gravei lá na Twitch, tá? Ele vai durar oito dias Vou ver se eu gravo aí Ele separado aí Pra estar mostrando pra vocês aí Beleza? Então tamo junto As novidades de hoje foram essas Espero que você tenha curtido aí, tá? Obrigadão pela sua presença no canal Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o seu likezão, hein, mano? Grande abraço E fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri